A alma na visão de Bert Hellinger. A alma, num primeiro momento, ela significa vinculação. Então, eu gosto sempre de usar essa imagem aqui, ó. A alma, ela representa a vinculação. Então, quando a gente olha para essa imagem, o que seria aqui a alma? A alma seria todos esses fios de conexão. É aquilo que acontece entre as pessoas. A função da alma, portanto, é conectar pessoas, vinculação. Então, esses fios de conexão é o que nós chamamos de alma. Então, todos nós somos conectados por uma alma, pela alma daquele sistema. E aí, para resolver esse nosso problema, né? Ah, então eu não tenho uma alma. É, você não tem nesse sentido de que a alma é só sua, tá? Separada do todo. Mas, a alma, tá? A alma do grupo, a alma que está mais conectada ao todo, tá? A alma se expressa individualmente, tá? Então, a alma desse eu, do grupo, ela vai se expressar, se expressar. Então, a alma se expressa em diferentes pessoas. Então, sim. É claro que no senso comum, a gente acaba falando minha alma, tá? Mas, a gente precisa compreender que a alma, ela é uma expressão. A alma do grupo se expressa através de mim. Então, eu sou uma expressão única de uma alma maior. Assim, fica bem confortável, não é? Então, eu sou uma expressão única de uma alma maior.